Oi, gente! Muito bom dia! Olha, estamos com tudo, hein? Vamos que vamos! Hoje dá sucesso! Vamos aqui, vamos falar da nossa mensagem. Hoje, dessa manhã, estou fazendo um programa Cobrando o Paulinho Boa Pessoa, aqui na Rádio 105, em Rondonópolis, Mato Grosso. E vamos falar agora da nossa mensagem. Agora são 5h49. 5h49. Bom dia! 5h49. Bom dia! Bom dia! Dia lindo! Olha, a mensagem do dia... A mensagem do dia... Você está a bordo de um novo dia. Diga bom dia, dia! Bom dia! Bom dia, vida! Bom dia, sensibilidade! Bom dia, fé! Bom dia, coragem! Bom dia, talento! Bom dia, trabalho! Bom dia, alegria! Bom dia, felicidade! Bom dia para você! Tenha muitas coisas boas para você aproveitar. Hoje, há sensações que vêm de dentro e que precisa ser colocada para fora. Há sensações que vêm de fora que precisam ser interiorizadas. esteja aberto a pronto para emitir sinais e também para captar o que está no ar. Se o caminho que você planejou é muito longo, não se desespere com a distância que ainda falta para chegar. Concentre-se no próximo passo ou mesmo no primeiro passo. Hoje, você pode começar algo novo que vai levar muito, vai levá-lo a muito longe. inicie algo hoje que seja uma mudança, que, se você resistir à mudança, tenha, ao menos, desculpas novas para dar pelo que você deixar de fazer. Tenha atitude simples, mas honesta. O início de qualquer coisa nova para a sua evolução pessoal, espiritual ou profissional começa aí dentro de você, silenciosamente, enquanto organiza os seus pensamentos para mais um dia estar no ar uma nova manhã. Um novo dia, uma nova semana. É hoje, semanas, começando segunda hora, dia 20 de julho. Sorria, novos pensamentos. Christian Ralph, 10 minutos. Ótimo dia! Gente, se inscreve no canal, dá aquele joinha, é uma mensagem e assim por diante. Valeu!